Fala aí galera, tudo suave com vocês? Tudo tranquilo? Aqui tá a suavidade total, se você é novo e não me conhece, muito prazer, eu sou Speed, não esquece de já clicar no botão vermelho aí, se inscrever e ativar o sininho. Demorou? Atenção, pra você que já é inscrito e tá com o sininho ativo, você tem que clicar nele e colocar pra receber todas as notificações, porque senão o YouTube não manda pra você, belezinha? Pessoal, muita gente tava me pedindo aí alguns combos da Milena, do Rain e também até do Rambo, só que é o seguinte, eu decidi trazer um convidado aqui muito especial, que é um pro player de Mortal Kombat 11, um dos melhores do Brasil, com certeza aí tá no top 3, top 4, top 5, briga pelo top 1, cara é monstro, que é o Gustavo Peija, já trouxe ele uma vez aqui pra falar sobre o Kung Lao, a experiência dele, o desenvolvimento, e ele tem uns combos, mano, ele criou uns combos da Milena e do Rain muito louco, o Rambo a gente vai deixar pra depois, demorou? Inclusive esse vídeo aqui, né, é também, né, para uma de nossas membros do canal, acho que se diz membros, né, não existe membros, que é a Letícia, ela tinha pedido a Milena pra eu jogar de Milena, eu não sei jogar muito bem de Milena, mas trouxe uma das melhores Milenas aí do Brasil, então, fica aí o vídeo pra vocês, acompanha, vai ter alguns termos de fighting game, tá bom? Mas qualquer coisa, pergunta aí na descrição que a gente vai trocando conhecimento, outras coisas eu vou colocar aí também na descrição, demorou? Fica aí com o Gustavo Lapeche. E aí, rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo Peija, jogador competitivo de MK11, e o Spiet, ele me chamou aqui hoje pra mostrar uns combinhos aí de Milena e de Rain, né, que alguns podem até conhecer esses combos, ou outros não também, variar também um pouco eles. Primeiro eu vou mostrar aqui um combo, começando com o golpe médio, né, que é rápido, só não tem um alcance muito bom, com o Concordia Blue no final dela, né, no caso seria esse daqui. Tira 36% de dano, né, bom, não tem um tempo difícil com esse golpe aqui, acaba um tempo um pouco mais difícil de você pegar, mas tira um pouco mais de dano. O segundo combo, seria, no caso, esse com o Crushing Blow de D2, né? Opa, acabei droopando ali, é meio complicado de fazer, principalmente com o timing desse, desse golpe. Esse combo tira 42%, 42% nesse combo com o Crushing Blow de D2. Você também pode variar com o Fatal Blow aqui também, nesse combo. É difícil, mas pega, é difícil, mas pega. Tira aí, 54%, é um dano bom, se você pegar ali, tem que treinar bastante esse combo pra você poder fazer. É difícil, mas pega, esse combo ele pega. E também tem um outro combo aqui, que no caso seria no canto, né, combo de Corner, com o Saia Aéreo. Esse é um pouco mais difícil que tem o timing, né, do Saia Aéreo pra ela poder cair, pra ela poder cair e tal. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, pronto, consegui, consegui fazer, pra quem, pra quem não conhece os botões que eu aperto estão ali, pra quem não conhece as, as nomenclaturas, né? De, por exemplo, o B1, que no caso seria atrás-quadrado, 3-4, que seria X e bolinha, ou Jump, que é o pulo e o BF1, que no caso seria o pulo e o trás-frente-quadrado. Então, ali, os botões, eles estão ali, os botões que eu aperto, né, pra quem, até pra quem não entende, né? E esses daí são os combinhos aí de Milena aí, com um pouco mais de dano, que eu consegui fazer aí pra vocês. Agora eu vou mostrar o uso do Rain. Bom, agora eu vou mostrar aqui pra vocês uns combos com o Rain, né? Primeiro, mostrar o combo simples dele que você pode fazer, de punição, no meio da tela, ou algo do tipo. É um, é, não é tão simples, é um pouco mais difícil, tem que treinar um pouco por conta do tempo, pra você poder fazer. Que no caso, o combo seria esse aqui. Esse seria o combo, 30%, meio da tela, duas barras, ele gasta duas barras, você pode, você pode variar esse combo aqui, você pode, você pode, simplesmente, gastar uma barra, uma barra dele só. Fazendo essa sequência aqui, no caso, que você ainda fica com vantagem sobre o, sobre o seu oponente, né? Você recupera bem antes dele levantar, você ainda fica com uma certa vantagem, você pode agarrar ele pra ter algo do tipo. E aqui, eu vou mostrar um outro combo que você pode fazer com ele, mas no caso, pra você fazer esse combo, você vai precisar de uma outra habilidade no seu, no seu, no seu, no seu Rain, que no caso seria a, o Parry de Magia. Pra poder habilitar esse Croshing Blow aqui. Porque esse Croshing Blow, ele só ativa quando você absorve dois projéteis. Só quando você absorve esses dois projéteis. E como o, esse Parry de Magia, ele é a parte, você, você vai precisar dele pra poder fazer esse combo. Mas, eu vou mostrar aqui um combo que você consegue fazer, óbvio, com essa, com essa magia em específico, depois que você ativar essas duas, depois que você absorver essas duas magias, né? Mas eu vou mostrar aqui porque eu ativei o Croshing Blow fácil, pra ficar um pouco mais fácil de mostrar pra vocês. Entendeu? Seria no caso esse aqui. 50, 53% no meio da tela. Se você tiver com um pouco de dificuldade pra você, às vezes, dar um dash e o stand 1, você pode fazer esse golpe aqui. E o fatal blow, no caso, que é mais garantido. Que é um pouco mais fácil de você acertar. E, pra quem não sabe, esse golpe, ele... Esse golpe, ele... Ele garante, ele garante o fatal blow. Esse golpe aqui... O... Se você acertar ele e você não terminar o resto da String, tipo, o caso seria essa daqui... Você consegue cancelar ele no fatal blow. Você consegue cancelar isso. Isso, pra quem... Eu não sei, tem pessoas que não sabem. E também com o Croshing Blow também, você pode fazer isso. E tira uma vida boa isso. Você quer saber mesmo. Tira uma vida boa mesmo isso. Pegar o cara desprevenido ainda com esse fatal blow. É, acaba tirando muita vida isso. E com esse combo você pode acabar variando, achar outras formas de gastar menos recursos. Não sei se você preferir. Porque aqui, no caso, eu tô tentando fazer os combos com mais dano que tem como fazer. Mas se você quiser, às vezes, gastar menos recursos, gastar menos barra, não gastar Croshing Blow, não gastar Fatal Blow... Aí você pode também achar uma forma melhor de fazer isso. E agora eu vou mostrar o combo dele no canto, de 60%. Combo dele de 60% no canto. Vou mostrar pra vocês. Também vai acabar precisando do Croshing Blow. Desse Croshing Blow vai acabar precisando dele também, no canto. Mas eu vou mostrar dois. Um que precisa e o outro que não. Então eu vou mostrar. 60% no canto com esses dois Croshing Blows, né? Tem como fazer. Mas agora, se você quiser, você pode simplesmente fazer o combo... Padrão. Esse combo um pouco mais padrão dele. E, no caso, é um pouco mais simples, né? Tira um pouco menos de dano. Com o Fatal Blow também. Sem Croshing Blow, né? Sem Croshing Blow nenhum. Aqui, no caso, seria esse. 41% de dano, né? Então, acho que esses são os combos aí que eu queria mostrar aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do dano dos combos. Se você conseguir encaixar um combo desse com o D2 Croshing Blow e o resto, cara, não tiver barra, meu. Faz o combo todo. Tirar 60% de vida do cara no canto, mano. E ainda não é difícil de fazer esse combo no canto, 60%. É... realmente é... É... O cara é pra abalar. Eu ficaria abalado se tomasse isso no campeonato. Se você quer saber mesmo. Mas é isso aí. Queria agradecer o Speed aí pela... Pela oportunidade. Né? De tá vindo aqui e mostrar aqui uns combos aqui das D2 C pra vocês. Esse daqui é uma das formas, né? De fazer o combo. Tem outras rotas pra você poder fazer. Aí vai mais de cada um. Querer gastar menos recursos. Não querer gastar Fatal Blow. Essas coisas como eu já tinha falado. Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo aí. E é nóis, Speed. Tamo junto. É, meus amigos. Você vira a violência do menino, né? Não é à toa que ganhou diversas etapas. O cara tá monstro aí. Tamo junto, Page. É nóis. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever. Deixa o gostei. Vou deixar o canal do Page aí na descrição também. Acompanha lá. Ele tá fazendo um live. Você não ganha na roxinha agora. Não tenho certeza. Mas é nóis, Page. Obrigado e parabéns. Tô jogando demais. Falou, galera. Tchau, galera.